Vamos ver o que aconteceu com a Lander 250, por que ela caiu tanto? Nos últimos vários meses, quem vinha ocupando esse segundo lugar da categoria treo era a Lander 250. Mas nesse último mês de agosto, não sei o que aconteceu, não sei que mistério foi. A Lander despencou, mas o que aconteceu para a Lander perder tantas vendas assim, ela que chegou a vender até 5 mil unidades aí em alguns meses atrás. Mas, galera, segundo a minha opinião, pelo que eu venho observando aí no mercado ultimamente, é que a Lander 250, ela já tem um projetão bastante antigo, como a gente sabe, e houve agora rumores de que a Yamaha está construindo um novo motor para a Lander 250 modelo 2024-25. Porém, essa moto só vai ser lançada a partir do meado de 2024 para frente, tudo indica que lá no finalzinho mesmo. Porque, como você sabe, todas as marcas do Brasil vão ter que atualizar as suas motos para o sistema de Promot M5, que já está em vigor a partir de 2023, e todas as montadoras brasileiras ganharam até final de 2024 para atualizarem seus novos motores. E a Yamaha está um pouco atrasada nesse motor 250, tanto para a Faser quanto para a Lander, e ela precisa fazer essa nova restauração aí, essa nova atualização para o novo sistema. E como a Honda já atualizou a CB Twister 300, com o novo motor já dentro do novo sistema de antipoluição, e também com 300 cilindradas, e vindo a nova XRE 300, que a qualquer momento pode ser lançada a Saara, isso também vai atrasar ainda mais a Lander 250, que já é bastante inferior à atual XRE 300. E chegando a nova XRE, aí é que ela vai ficar mesmo ultrapassada. A galera vem abrindo o olho com isso, o consumidor, e entendendo que vale a pena, que é melhor esperar o que a Yamaha vai fazer aí dentro do próximo ano. A maioria das pessoas que compram a moto, galera, já tem uma moto em casa, e às vezes nem precisa desfazer dessa moto agora, mas muita gente quer desfazer, porque quer uma moto nova, uma moto do ano e tal. Então, é isso que a Yamaha precisa fazer na Lander 250, e é isso que o consumidor está percebendo, está abrindo o olho, e no meu entendimento é exatamente isso aí que está acontecendo, beleza? Essa é a minha opinião. Você tem todo o direito de deixar aqui a sua opinião, aqui nos comentários, para a gente ver, e os outros inscritos também acompanhar aí, sobre o que você acha sobre essa motoca, beleza?